Talvez você não saiba, mas tem muita referência de Jojo em jogos. Apesar de Jojo ter demorado 30 anos para ter um anime decente, Jojo conseguiu conquistar um espaço muito grande no Japão. Com certeza se tornou um dos mangás mais populares. E assim, conquistou um carinho de toda a indústria de animes, de mangás e de jogos japonesa. E nesse processo, a indústria de jogos também acabou referenciando muito Jojo, fazendo pequenas ou até grandes homenagens à incrível obra de Hirohiko Araki. Araki conquistou um espaço que poucos mangakás conseguiram conquistar. Chega a ser absurda a quantidade de referências que existem a Jojo nesse caso. E por isso, nós vamos falar das referências de Jojo em jogos. Mas antes disso, a gente precisa falar do protocolo Lys. Like, inscrição e sininho. Deixa o ora 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 nesse like. Fazendo isso, você ajuda a disseminar a palavra de Jojo. Ajuda a espalhar essa cultura de homens musculosos que fazem poses. E além de tudo, ajuda o canal a crescer ainda mais. Mas me digam, qual que é sua referência favorita a Jojo em um game? Essas pessoas que estão na tela são os incríveis membros do canal. Pelo preço de um todinho, você pode contribuir com esse canal e ajudar com que ele nunca acabe. Mas aí, se prepara, porque quanto mais referências eu vou falando, mais você desconhece essas referências. É claro que eu vou começar com algumas óbvias. Mas, o meu nome é Otávio Reis, o maior amante de Salgadinho Fofura do mundo. E você tá no canal Jojo 99. As principais e grande maioria de Jojo referências no mundo dos jogos, vem dos jogos de luta. Principalmente em Street Fighter. Ele não possui só um, mas duas referências de Jojo. A primeira é o guílio de Street Fighter 2, ou Gaio, se você preferir. Aquele soldado que parece que teve o cabelo amassado por uma bigorna. Ele faz uma óbvia referência ao Strong High, da parte 2 de Jojo. Dois militares com um cabelo loiro e amassado. O pior é que o visual dele era pra ser inspirado no Paul Nareff. Mas, de alguma forma, eles miraram no Paul Nareff e acertaram no Strong High. Como eles conseguiram essa proeza, eu não faço a mínima ideia. Mas se tu me perguntar o porquê fizeram um soldado americano se baseando em um alemão que lutava por um governo moralmente questionável. Então, eu tenho que dizer pra você. O jogo é japonês. Não vem procurar sentido aqui. Não só o Gaio, mas nessa saga, teve uma personagem nova que foi criada. Em Street Fighter 4, chamada Jurihan. Essa mina aí com a maior cara de psicopata. Mas, se vocês notarem bem, ela parece bastante outra A-Girl que nós conhecemos muito bem. A Jolene. Além desse visual decotado muito semelhante, ambas possuem o mesmo tipo de cabelo. E foi assumida mesmo como uma referência pelo próprio autor. Continuando nos jogos de luta, The King of Fighters também resolveu seguir no mesmo rumo e criou Benimaru. Sendo uma referência ao nosso fancê favorito. Mas dessa vez acertaram no visual. Além do corte de cabelo e o jeitinho de quem gosta de compartilhar o caneco com outros homens, ambos se vestem igualmente. Inclusive, usam brincos muito parecidos. Não foi confirmado, mas há suspeitas fortes de que esse jogo foi inspirado em Jojo, Castlevania Haunted Castle. Ele foi lançado para arcade no mesmo ano de lançamento de Phantom Blood. Só que Phantom Blood foi lançado em janeiro. E ele foi lançado em dezembro. Sua referência já começa no protagonista, o Simon Belmont. O protagonista de Castlevania desde o primeiro jogo. Porém, diferente dos outros jogos da série, nesse ele tá com o cabelo azul. Não só isso. O nosso caçador de vampiros bombado se casa com uma moça loira. E mesmo utilizando sempre chicotes, a evolução final da arma dele parece muito com uma espada. Como a espada da sorte e coragem que o Bruford deu ao Jonathan. Se pegar cada elemento separado, não parece ter referência nenhuma. Mas juntando tudo isso... Eu sei não, hein? Coincidência? Acho que não. Castlevania, apesar de ter sido abandonada pela empresa que criou, possui um sucessor espiritual. E ele se chama Bloodstained. E assim como seu antecessor, ele também possui Jojo referências. E bem claras, diga-se de passagem. A primeira é no acessório equipável, que é uma máscara de pedra muito parecida com a máscara do Kars. Eita bagulhinho feio. Não só isso. Mas também tem um anel chamado Anel do Jogador. Cujo sua descrição diz... Um anel que concede sorte e coragem aos aspirantes e apostadores. Um anel que dá sorte e coragem. Assim como a espada que o Bruford deu ao Jonathan. Mas não para por aí. Porque o jogador pode, no final do jogo, ter uma batalha secreta com um dos aliados do protagonista. O Warlock Draculi. Ele tem um poderoso fragmento chamado Standstill. Que dá ao usuário o poder de parar o tempo. Mas a Jojo referência em si não tá nisso. Já que essa habilidade de parar o tempo vem da sub-arma Relógio do Castlevania 1. Acontece que a forma como essa habilidade é ativada é igualzinha ao Dio no OVA de Stardust Crusaders. Tendo os mesmos efeitos sonoros e com direito até as faquinhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os jogos de Jojo? Já jogou todos? Ou não conhece nenhum e nem sabia que tinha jogos de Jojo? Aqui no canal, a gente já fez um vídeo falando sobre todos os jogos de Jojo. Aliás, a evolução dos jogos de Jojo. O link vai tá aí no card e também na descrição. Não perde essa oportunidade que esse é um dos melhores vídeos do canal. Vai lá! Agora indo pros hack and slash da vida. Bayonetta é um jogo muito bom. E apesar de sutis, tem claras referências de Jojo lá. Uma delas é durante a cutscene Last Dance Boys. Que é quando ela passa uma eternidade dançando. Eita, cutscene longa. Mas durante a dança, ela faz a pose do Joseph. Não só essa, mas na batalha dela contra o boss forte e tudo. Quando ela vai dar o golpe final, ela arremessa pedras nele que são semelhantes à forma como o Jill arremessa facas no Jotaro. As pedras vão chegando perto dele e vão parando, como no Time Stop. E depois atingem em cheio. Pera aí que não para. Jogo japonês é onde tem mais referência. Bayonetta também pode invocar demônios pra ajudar ela em batalha. Um desses ajudantes, que no caso são mais de um, é o Little Devils. Que são cinco capetinhas voando. Assim como no Sex Pistols. Cada uma dessas caveirinhas possui um número na cabeça e personalidade própria. Não só isso. Mas assim como o Mista, o número 4 é pulado. Por significar azar na cultura japonesa. O número 2 também é pulado na numeração deles. Isso porque 2 mais 2 é igual a 4. Há um jogo de luta 2D muito bom, chamado School Girls. E tem até na equipe Michiro Yamane. A compositora das músicas de Castlevania Symphony of the Night. Que aqui trabalha como sonoplasta. Primeiramente tem um personagem no jogo, que é basicamente um saxofone adiota. O Big Band. E que personagem com visual foda, hein? Mas em uma das skins, ele fica com as cores de roupa semelhantes às do Jotaro. E na descrição da skin diz, Ora Ora Ora. Que é exatamente o que você tem que fazer nesse like. Então se não fez, tá na hora, viu? Além disso, esse personagem possui um ataque especial no qual grita o Stunt Cry do Jotaro. Mas ao invés de Ora Ora Ora, ele diz Tuba Tuba Tuba. Tuba Tuba Tuba. Se você não deixar o like, tu vai pegar cachumba. Também tem outra personagem com skin no jogo. A Elisa. Ela tem uma skin com uma paleta de cores semelhante às do Jill. Sem contar que ela tem uma espécie de stand que ajuda ela em batalha. Falando em Jill, tem duas personagens que fazem referência a ele também. São a Valentine e a Peacock. E a tradução desse nome no português é... Bilal de Ervilha. Sim, é literalmente isso. Mas continuando, a Valentine, além de parar o tempo, atira suas faquinhas igual ao Jill. Já a Peacock, durante a luta, invoca o rolo compressor do rabo e taque em você. Fora essas referências mais ativas, também temos as mais simples. Como o Jotaro lá no fundo do cenário, tomando um cafezinho. As pessoas costumam problematizar o ato de desenhar. Falando que a gente precisa de talento pra isso. Mas a verdade é que não. Não é necessário talento. É pura técnica. E é muito mais simples do que você imagina. E eu tô aqui hoje pra te fazer um convite. Se você quiser aprender a desenhar os seus personagens favoritos. E assim, por consequência, aprender a desenhar os seus próprios personagens. Você tem que clicar no link da descrição. É o melhor método pra você aprender. Todo dia, centenas de brasileiros estão aprendendo a desenhar com esse método. E estão se tornando desenhistas fodas pra caramba. Então depende de você. Clica no link da descrição. E confie em mim. Eu só recomendo coisa de qualidade. Se não tivesse qualidade, eu não recomendaria. Bom, depois de todo esse conteúdo, eu aposto que você já é inscrito. Porque se você não for, meu cara, já tá na hora, né? Mas e aí? Tão ansioso pra parte 2 desse vídeo? Merece uma parte 2, né? Coloca aí a referência que você acha que faltou. De verdade, tô ansioso pra ver. Assim a gente vai conseguir montar um segundo vídeo sobre o tema. Mas agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês que eu sempre pergunto. Que temas vocês gostariam que eu comentasse aqui no canal? Fala aí! O que vocês quiserem é praticamente uma ordem. Eu só quero satisfazer a necessidade de vocês, meus inscritos, por conteúdo de Jojo. Não se esqueçam, vocês podem se tornar membros e ajudar esse canal a continuar existindo. E você vai ter benefícios incríveis. Agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa, não exagerem no McDonald's e não fumem maconha.